Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Kays e muito prazer. O vídeo de hoje tá com um cenário um pouco diferente, estou numa academia justamente porque eu vou te apresentar aqui os benefícios do Fitness Plus, o meu super parceiro das últimas semanas. Eu casei, tive que dar uma emagrecida, tive que ficar mais apresentável, digamos assim. Claro, cuidar da minha saúde, por que não? Vou te mostrar aqui todos os benefícios, os pontos positivos, é claro, e os pontos negativos também desse programa de treinamentos da Apple. Então, detalhe, esse programa geralmente você ganha acesso por 3 meses gratuitamente assim que você adquire um novo iPhone, Mac, iPad. Não é via de regra, mas geralmente é assim que funciona. Bora lá descobrir todos os benefícios do Apple Fitness Plus logo após a vinheta. Pessoal, estamos aqui numa área de bicicleta, sim, várias bikes, também tem alguns aparelhos de elíptico e tudo mais. Todos esses aparelhos, ou melhor, a maior parte deles estão no Fitness Plus. Você pode utilizar, ou melhor, fazer treinos com eles, combinados com esses aparelhos. Mas eu prefiro um pouco mais correr. Embora eu esteja num resort, numa cidade que é muito bela, eu prefiro correr na esteira, por que ali eu consigo inclinar, melhorar a inclinação e aumentar ainda mais a intensidade. E fazer outras atividades que melhoram o meu desempenho. Porque eu consigo configurar ali, pra deixar ali em 12 km por hora, 14, 8, 6. Enfim, eu acho que é um pouco melhor para as atividades aqui do Fitness Plus. Você não tem treinos aqui ao ar livre, como você tem pra fazer no seu Apple Watch normal. Inclusive, o Fitness Plus funciona independente do Apple Watch. Mas com o relógio da Apple, ele funciona ainda melhor. É importante eu falar isso. Bora lá pra esteira. Pessoal, estamos aqui já na esteira. Estou me preparando aqui. Quero falar que os exercícios de esteira do Apple Fitness Plus, normalmente trabalham com inclinação. As esteiras que eu trabalho lá no Brasil, que eu tenho acesso, elas não têm inclinação. Então, o que eu faço é correr. Eu só ignoro a parte da inclinação. Quando você corre é 1%, mas quando você caminha, normalmente o professor manda você colocar em 3, 5, 6, às vezes até 8%, depende da intensidade. Então, pra caminhar é um pouco mais difícil se você não tem acesso a uma esteira com inclinação. Mas se você corre, você pode ignorar que não vai fazer muita diferença pra você. Vai por mim. Eu emagreci bastante, saí ignorando, só correndo. E olha só, antes de começarmos, eu quero falar aqui sobre essa camiseta maravilhosa da Insider. Essa aqui é a camiseta de esporte, muito boa. Evapora o suor rapidamente. Eu adoro utilizar, cai super bem. Eu estou utilizando a preta, mas eles também têm a branca. Olha só como é que fica. Gosto das duas. E bora lá começar. Eu posso tocar aqui na tela de Quick Start, aqui dessa esteira, que seria início rápido. Mas nós vamos fazer aqui pelo Apple Fitness Plus. Como é que você acessa? Pode acessar aqui pelo Widget. Mas se você não tiver o Widget, você pesquisa aqui, procura pelo aplicativo Fitness no seu iPhone. Todo mundo tem acesso. Pode ver aqui o meu resumo. Então, até agora, são 10h28 da manhã. Dei 3 mil passos, distância. Os meus círculos de atividade estão bem baixos. A minha meta é um pouco mais alta que as pessoas costumam. Aqui estão todos os meus círculos. Você pode ver que o mês de outubro, não deixei passar nada. Praticamente de setembro também não. Esses dias aqui que eu não utilizei Apple Watch, praticamente, foram os dias de lançamento. Mas eu treinei também ali. Ou pelo menos tentei. E aqui você consegue observar o tanto de calorias que eu queimei aí, né? Junto do Apple Fitness Plus. Esse aqui foi uma quarta-feira, dia 4. Pode ver, treino de força, caminhada interna e esteira com escote. Então, eu até posso fazer esse mesmo treino hoje. Foi um treino de 30 minutos. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos tocar aqui. Você tem várias opções. Meditação, força, HIIT, que são os treinos intervalados. Yoga, treino de corpo, pilates, dança, kickboxing, bicicleta, esteira, remo. Aqui é o desaquecimento. Então, quando você termina, você normalmente faz esse para você dar aquela relaxada. Eu vou filtrar aqui porque eu já quero um treino mais longo, de 45 minutos. Pode ver que nem todos os professores estão aptos. Então, você tem aqui a Emily, você também tem a Sam, o Scott, a Sharika, né? Eu vou no Scott que eu já terminei todos os treinos deles, dele, né? No caso, deles também, né? Mas, enfim, tá aqui o Vzinho marcado que eu terminei todos os treinos. Sei quais são bons, quais não são. Mas, particularmente, desse professor eu gosto bastante, tá, pessoal? Então, eu vou pegar aqui, ó, músicas energizantes. Aqui você pode escolher entre corrida e caminhada. E até mesmo pré-visualizar o treino, pra que você possa ver como vai ser mais ou menos. Deixa eu tirar o som aqui. Olha lá, se você não tá lutando e tudo mais, você pode sair. Ver a playlist que você vai ouvir enquanto você treina. Isso é muito legal, tá? E ver aqui os idiomas, tá? O idioma, é interessante a gente comentar aqui, que é em inglês. Mas você tem a legenda. Mesmo que o idioma não esteja em português, que é o nosso idioma oficial, nativo. É interessante você usar o Apple Fitness Plus, porque você aprende novas palavras. Você melhora o seu inglês, mesmo você não sabendo nada. Então, pra mim, é um aprendizado. Eu aprendo novas palavras, eu pratico o meu inglês, né? Pelo menos o meu listening. E ali já tá a legenda oficial, porque você tem que saber, tá? Aqui nessa esteira, eu tenho uma parte pra colocar meu celular. Tem algumas esteiras no Brasil, em algumas academias, inclusive, que você não tem um suporte. Se você trabalhar com o Apple Fitness Plus com a tela bloqueada, ele não vai funcionar. Então, você não consegue. Então, é importante eu falar isso também. Um dos pontos negativos do Apple Fitness Plus é que você não consegue ficar com a tela bloqueada. Usar ele no seu bolso, ou deixar ele mais afastado e ficar só ouvindo. Você tem que manter ele sempre com a tela ligada. Outro ponto negativo é que você não pode baixar o treino. Eu acho isso muito chato. Você sempre tem que ter acesso à internet. Aqui no hotel que eu tô, tem Wi-Fi, então beleza. Mas, em algumas academias, você pode não ter. E isso vai gastar os seus dados móveis, beleza? Como eu falei mais cedo, essa esteira aqui tem inclinação. Então, tudo certo pra gente iniciar o treino. Tem algumas que não tem. Se você for caminhar, você não vai conseguir treinar exatamente na mesma intensidade que o treino estava planejado pra que você tivesse. Agora, se você for correr, com inclinação ou sem inclinação, isso não vai fazer tanta diferença. Ele só pede pra você iniciar no modo moderado, ir pro difícil e, às vezes, ir pra intensidade máxima. Aí é com você, sempre é com você, na verdade. Bora lá! Pessoal, vamos começar o treino. Eu até mudei pra 10 minutos pra ser um pouco mais rápido aqui a nossa gravação. Eu vou pegar qualquer um aqui, eu nunca fiz, tá? De 10 minutos, sempre fiz de 30 ou 45. Vou clicar aqui direto em corrida. Nem quis ver as informações. Eu vou deixar aqui. Eu posso tanto dar um play na tela, como dar um play aqui, perceba. Esteira com escote. Preparar. Vou tocar já aqui na esteira. 3, 2, 1. Aqui começou. Começou já o professor. E aqui nós já vamos começar. Vou aumentar um pouco a velocidade. Essa esteira é um tanto, tanto diferente. Eu posso aumentar aqui no slider. Achei isso bem legal. Vou colocar numa velocidade bem inicial aqui. E vou aumentar a inclinação, que eu sei que ele sempre pede pra aumentar a inclinação. Perceba que o suporte aqui atrapalha um pouco, porque, olha só, a legenda fica mais pro final. E outro ponto de atenção é que você não consegue mover a legenda de lugar, tá? Então, é um pouco chato, digamos assim. Beleza? Aqui ele já pede pra gente iniciar no modo moderado, tá? Então, é bom você fazer o aquecimento antes, tá? E aqui eu vou colocar já no moderado. Vou deixar a praticamente 9 km por hora. A inclinação vou manter 1%. Vamos lá correr agora. Bora lá. Acabou as colinas. Transitamos do moderado pro difícil nesse exercício em específico. E depois do difícil pra uma intensidade máxima. Olha só, estamos aqui em 7 minutos de treino. É, pausou agora, porque estamos gravando, né? Com o meu celular. Então, é aquilo que eu falei. Mesmo com a tela apagada, bloqueada, ou iniciando uma outra coisa, ele pausa. Não consigo continuar, porque agora estamos gravando. Mas, olha só como já estou suando. Isso cansa. E cansa bastante. Esse treino de 10 minutos, como são só 10 minutos. Bom, pelo menos pra mim, né? Eu vou queimar em torno de 100 calorias. Isso equivale a um bombom. Um sonho de valsa, um ouro branco. A questão é, vale a pena? Bom, aí você que vai decidir. Bom, o que interessa, pessoal, é que às vezes nós não temos muito tempo. 30 minutos eu já acho um baita treino. 45, espetacular. Quando eu faço 45, eu ainda completo com mais 15. E aqui eu quero falar exatamente isso. O Apple Fitness Plus, quando ele acaba, ele não deixa a opção de você continuar o treino. Porque você está ali fazendo uma corrida. Você faz 45 minutos, 7 quilômetros, 7 quilômetros e meio, mais ou menos. Pelo menos estou passando aqui o meu feedback. E eu quero continuar, quero, sei lá, fazer 9, quero fazer 10 quilômetros. Ele simplesmente acaba. Não deixa você continuar a correr. Você tem que iniciar uma outra atividade do zero. Diferente do que acontece com o seu Apple Watch normal. Quando você inicia uma atividade de musculação, por exemplo. Ou mesmo uma atividade aeróbica, pode ser uma bicicleta. Você pode arrastar para o lado e tocar em mais. Para você combinar as atividades e ele meio que fazer um treino só. Esse é um dos pontos que a Apple pode corrigir em uma atualização. Ela deve corrigir, na verdade. Mas que me incomoda um pouco. Claro que eu já acostumei. Não à toa, eu estou utilizando o Fitness Plus há muito tempo. E é isso. Bora continuar aqui. Parou em 7 minutos. Já estou há mais tempo treinando. Mas vou finalizar. Deve ter mais uma ou duas colinas aqui. Moderado para o difícil. Difícil para a intensidade máxima. E aí acaba. Mas já deu para suar um pouco, né? Isso que eu selecionei um treino rápido de 10 minutos só para demonstrar para vocês. Beleza? Depois, no final do vídeo, eu demonstro aqui um pouco mais sobre as métricas. O que eu perdi, onde mais, região, quilos, percentual de gordura e tudo mais. Valeu! Pessoal, terminamos. Estou muito cansado. 10 minutos, mas suficiente para suar bastante. Claro que está muito calor aqui hoje. Estou mesmo na academia com ar-condicionado. É difícil. Depois, se terminar esse vídeo aqui, eu vou continuar fazendo o meu exercício. Eu gosto de fazer por pelo menos 45 minutos. Nas últimas semanas, eu levei muito a sério. Fiz muitos treinos. Eu passei rapidamente para que vocês pudessem ver, né? Então, queimei muitas calorias. Alinhei ali com uma dieta. E esse é o segredo. Vou trocar de camiseta. Vou trocar aqui para preto novamente. Eu gosto demais dessa camiseta aqui. Acho essa camiseta fenomenal. Super fresca. Para academia, muito boa. Evapora o suor rapidamente. Não fica carregada de suor. Tem proteção antiviral. Tem proteção ultravioleta ali, né? Proteção UV60. Isso tudo é muito top. E eu recomendo. Inclusive, a Insider é a minha marca de roupa favorita. Não cabe eu mostrar aqui, mas as cuecas da Insider também são sensacionais. Eu tenho os dois modelos. E é isso. Se você quiser aproveitar, tem o QR Code para você escanear e ir direto para o site da Insider. Vou deixar o link para o site também aqui embaixo. E olha só, estamos em novembro. E a Insider antecipou as ofertas. Ela saiu na frente de todo mundo e já antecipou as ofertas de Black Friday. É o Black November na empresa. Eu vou deixar maiores informações aqui na descrição. Pensou? Use Insider que vocês vão gostar bastante. Beleza, pessoal? Pessoal, pessoal, chegamos aqui no final de mais um vídeo. Mas antes eu quero compartilhar com vocês alguns dos resultados que eu tive. Durante todo esse processo dos últimos meses para o emagrecimento aqui do meu casamento, digamos assim. Na verdade, eu sempre busquei isso, mas só agora eu criei vergonha na cara de alinhar com uma dieta e tudo mais. A parada é que eu tive resultados muito bons. E no meio do processo, pesquisando mais e mais, eu vi o Breno Masi, o arroba Mac Masi no Instagram, mostrando uma roupa bem tecnológica que fazia as medições corporais. Pois bem, eu comprei essa roupa, fiz as minhas edições no começo de setembro. Eu já estava ali bem mais magro, com 19% de gordura, mais ou menos. Aqui está um print para que vocês possam ver. Esse era o meu corpo. Na verdade, isso aqui não é um print. Se eu mexer na tela, olha só, a roupa deixa todas as informações em 3D. Isso é muito louco. Então dá certinho as informações de quantos centímetros estava o meu braço, meu abdômen, meu peitoral, meu ombro, enfim. E aqui, perceba, agora, esse é o depois. Essa já é a primeira semana de novembro. Praticando muito bem ali, praticamente o mês inteiro de outubro sem falhar. E o mês de setembro também, por que não, né? Alinhando ali com uma dieta muito bem balanceada, feita para mim, tá? Esses são meus resultados. Eu saí de 19% para menos de 15%. Quase 5% de gordura ali que eu perdi total. Isso foi muito bom. Na verdade, eu perdi muito mais. Apenas que, no meio desse processo, eu adquiri essa roupa. Não me preocupei muito com o peso, porque eu sou um cara que busco músculos também. Quero ficar um pouco mais forte. Ainda busco ficar mais forte ainda. Mais definido, mais cheio, mais bonito. Acho que esse é o shape ideal, mais V. E é isso aí. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. Apple Fitness Plus faz parte da minha vida. Faço agora para sempre. Com muito prazer, porque toda vez que eu faço, eu gosto demais. Só vou dar uma pausa agora. Nessas últimas semanas eu fiz de segunda a segunda sem parar. Ficava, às vezes, um pouco cansado, até porque eu não estava com tanta comida. Agora eu devo fazer de segunda a sábado, tirar um dia para descanso. Mas isso eu vou pedir acompanhamento para um profissional da área da Educação Física. Beleza, pessoal? Se você busca praticar suas atividades físicas, não se esqueça de consultar um profissional. Seja ele um médico ou um profissional da área de Educação Física. E eu sou Matheus Cais. Vou ficando por aqui. Conto com o seu like, comentário, compartilhamento. E até mais. Tchau, tchau.